Entrei numa sala de aula, aparentemente. O quê? É assim que é feito o sorvete da Ben & Jerry. Sorvete nasce da planta, velho. Sargaço. Essa plantinha é peluda. Nossa, que cheiro gostoso. Deve ser venenosa. Vamos aqui? É, aparentemente a gente está numa sala de aula mesmo. Não sei por que eu entrei aqui. Major! Cheguei à seguinte conclusão. Fiz um cálculo e ela só pode estar naquela estufa, cara. É a única explicação. Ela só pode estar ali. O problema é que ali é um passeio que eu queria ter feito com ela. É que eu demorei um pouquinho ali na borboleta, né? Mas ela só pode estar aqui. E é o único lugar que a gente não foi ainda aqui dentro. Maju! Minha vida acabou, cara. Minha vida acabou. E agora, cara? Ai, que medo, cara. Ela deve estar aqui. Dá para entrar aqui? Maju? Ela é fã da Juliette. Ela vai estar aqui, certeza. Ela sempre gostou de voltar na Juliette, nos Cacto. Olha, mano. Olha isso aqui, cara. Olha que traca absurda. Nossa, isso aqui é Deus sacaneando o ser humano, né? Não tem outra explicação. E aí, quem torceu para a Juliette? Levanta a mão. Levanta a mão. Tá aí, né? Fã clube da Juliette aqui, otário. Respeita a nós. Pera, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é encontrar a Maju. Não vou me distrair pela Juliette. O ambiente aqui mudou. Tem uns predadores aqui. Aqui já virou ambiente de Velociraptor. Oi, amiguinho. Ih, fodeu. Fodeu o chat, fodeu. Ele avisou. Avisou que tem intruso. Fodeu o total. Cara, eu estou começando a achar. Que existe uma possibilidade. Parei que eu fiquei tímido. Que tinha duas pessoas no banquinho ali. Estou começando a achar que existe a possibilidade. De eu não estar encontrando a Maju. E quando eu encontrar com ela. Ela vai estar tipo uma Amazona. Tá ligado? Tipo, ela vai sair desse lago aqui. Com tapa-olho. Tipo, cheio de animais em volta dela. Um macaco no ombro. Ela vai fazer parte já da selva. Cara, eu não encontrei, mano. Cadê essa mulher, velho? Aí, né? Tá aí. Quem é forte é forte. Pera. Eu encontrei eles lá no deserto. Então, a Maju tá aqui. Nesse quadrado agora. Ou nunca mais a gente encontra ela. Única explicação. Ó, essa aqui é a última curva que a gente pode encontrar ela. Não está. Acabou. Pronto. O chat agora é definitivo. Vou ter que ir na polícia. Ó, não tá pra cá. Pra cá é mata fechada. É chat. Agora é real. Acabou. Não tem o que fazer. Eu vou voltar lá pra borboleta. Minha única esperança é ela estar lá na frente. Se não, já era. Uh. Bom. Andamos em tudo. Eu desisto. Ou ela tá no meio da floresta ali, do bambu lá. Ou. Eu não sei. Ou ela foi embora pra casa. Ah. Ô, mulher. Meu Deus do céu. Nossa, eu andei o lugar inteiro de procurando. Eu tava pra lá. Pra lá foi o único lugar onde eu não andei. Acho que foi mesmo. Nossa, eu tomo muito tempo de procurando. Normal. Sério, 48 minutos. É, não é pra tanto. Não, 43. Ah, é. Você perguntou o relógio? Eu tava tentando te ligar. Você não atendeu. Eu te mandei mensagem e tudo. Eu ouvi. Ah, eu tentei te ligar e você não atendeu. Ah, por que você não respondeu? Eu respondi. Você não viu. Ó, você respondeu 20 minutos depois. Ah, 20 minutos. Tá de sacanagem. Eu tô há 20 minutos te procurando. Eu vou colocar 48. Tá, vamos ter que ir na borboleta junto, então. Não. Pô, quando eu quiser me libertar dos meus medos, eu me liberto. Mas eu não tô fina agora. Tá, já viu tudo, então? Elas pousam em você, assim? Não. Elas respeitam o espaço pessoal de cada um. Inclusive, tem uma placa que diz. Nossa, as borboletas são treinadas pra respeitar o espaço de quem tem medo de borboleta. Não, 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 para. Não vou. Posso te mostrar o fã-clube da Juliette? Que? Topa? Não, não tô brincando. Mas, ó. É secreto. É uma entrada secreta. Topa? Topa. Você não pode contar pra ninguém. Pode ir, pode ir. É um lugar secreto. Se é secreto, eu tenho que me indicar. Então, anda pela pedra aí. Agora desce a pedra. Sério? Agora vira a direita. Desce aqui, ó. Você confia em mim ou não confia, pô? Quem está achando o visual? Por que isso? Ó, avião. Ó, agora é o seguinte. Sobe aquela escada. Confia. E abre aquela porta. Só vai. Você não vai acreditar. É o fã-clube da Juliette. Entra. Você não vai acreditar. Pode abrir? Pode. Está tendo uma reunião aí dentro. Aqui é quentinho. Aqui é quentinho. Tem fãs da Juliette em todas as partes do mundo. Tem fãs da Juliette. Tem fãs da Juliette. África. Sim, no México tem bastante fã da Juliette. Ali na América Central tem muitos fãs. Bem observado, né, João? Esse aqui é o fã da Juliette mais arisco. Sabe? É aquele do Twitter. É aquele da rede social. Você não pode falar muito errado que a Juliette é de perto dele. Não. Eu já acho que você está falando mal e ele vai te atacar. Não, se você falar assim, ah, porque a Ju já juntou. Já vem com esses bracinhos espinhudos para cima de vocês. Juntou J e U, ele aparece. Ele vem. Ele vem querer te pegar. Ele fica enviando mentiras no Twitter a favor da Juliette. Você acredita? Esse aqui é o mais perigoso. Tem esse aqui que é o fã da Juliette clássico. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é o clássico. É aquele que não toma muito banho. Né? Olha, mais acabado e tal. Fã da Juliette clássico. Gostou do fã clube? Gostou do fã clube? Parabéns, fãs da Juliette por organizar. Ele é o fã da Juliette que não perde um pay per view. Fica no sofá o tempo inteiro. Faz até pipoca para ver o pay per view da Juliette. É uma coisa incrível. Vê o BBB central, vem todas as entrevistas. E esse aqui? Ah, esse aqui é aquela velha, né? Aquela velha que gosta de um BBB. É o único entretenimento da vida. Assim, esse aqui são as crianças, né? Que nasceram assistindo Big Brother. Já nasceram com Big Brother. Assim, o cérebro está se formando através dos ensinamentos da Juliette. Então, são cactos ainda pequenininhos. Ah, não pode andar em cima da Juliette. É o que você está dizendo a placa. Respeite. Esse aqui é os fãs goianos da Juliette. Hã? Os fãs goianos. Goianos? Esse aqui são de Goiás? Ah, é. Fãs goianos da Juliette. Puta, tinha um espinho desse aqui, ó. Lá no meu prédio, quando eu era criança. Não, mas não era tão pontiagudo. Mas eram umas plantinhas assim, tinha uns espinhos, sabe? Aí eu jogava bola perto dessas plantas. Aí direto a bola batia aqui e furava. Por que você continuava jogando? Porque era o único lugar que tinha para se querer jogar bola. E aí, aconteceu uma vez, eu pisar num espinho desse. Você estava no chão, o senhor batia o pé sem querer. Entrou no meu pé e minha mãe tinha que tirar uma pinça, um espinho desse tamanho. Desse tamanho. Você acredita? Ficou um pontinho preto no meu pé, tipo, ficou muito fundo. Aí minha mãe falou, o que é isso? Ela falou, não sei, está doendo. Ela enfiou a pinça e tirou o espetão. Tadinho, mas era muito pequeno. Ah, eu era pequeno, devia ter uns 23 anos. Agora vamos ver o Brasil. Cheiro de Brasil, ó. É que a gente não está acostumado porque a gente já é de São Paulo. Mas olha, mato. Hum, olha que verde. Ai, que gostoso. Ai, que cheirinho de chuva, chuvosa. No Brasil. O Brasil, ó, os brasileiros moram aqui, ó. Cheio de brasileiro aí dentro. Dá pra subir. Então, ó, aqui a esquerda é o caminho fácil. A direita é o caminho perigoso, porém mais curto. Esse é o caminho mais longo, porém mais fácil. Qual que você quer? Esse aqui é o perigoso, né? Nunca vi um filme na vida. É, eu vou pegar aqui o caminho escuro com trevas. E seres de outro planeta. Mas é muito mais rápido. Eu vou economizar sete minutos. Tem um cheiro aqui, não tá? Eu tava sentindo aí. Você acha que é cheiro de quê? Não. Cannabis? Uhum. Será? Ah, nem tem fumaria aqui dentro. Acho que não tem como. A câmera pega. Olha isso aqui, Maju. Oh. Não encosta lá. Ai, desculpa. Ela encostou em mim primeiro. Hum? Essa coisa aí não parece meio suspeita pra você. Hum. Hum. Sei lá, hein? Plau. Plau. Plap, plap, plau. 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 Plap, 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 plau. Plau. Plap, plap. Olha que legal aqui, mano. Uau. Pô, maneiro. Olha aí, ó. São Paulo tem medo de altura, né? Se alguém aí tiver medo de altura... Melhor abrir outra aba agora. Você tem medo de altura? Você tá sentindo que tá balançando? Não, não tô brincando. Tá balançando. Ué. Mano, quando a gente anda, ela faz assim, ó. Vai na frente. Vai na frente. Você vai na frente. Vai na frente. Se quebrar, você cai primeiro. Eu caio próximo de você. Você amortece minha terra. Tá zoando, né? Tá zoando, né? Tá zoando, né? Dá uma distância de mim, por favor. Sai, tá? Mano, balança pra caralho. Não sei. Não sei. Não sei. Parece cabelo de velha. Eu uso cabelo. Petititinho. Sim, sim. Cabelo da minha avó. Ó, ó, aqui tem uma aventura, hein? Ó, isso aqui dá uma cena do National Geographic. Oxete. Tchau, tchau, tchau. Na floresta. Tchau, tchau, tchau. Com o seu streamer favorito da Twitch. Tchau, tchau, tchau. Eita, porra. Ô, irmão, tá doido? O que é isso? Vai assustar as plantas, mano. Vai assustar as plantas. Olha, tem uma porta secreta aqui, Manju. Mano, a gente achou um rato secreto. Ai, será que aquele cara não tá batendo o sino, avisando que tá acabando, que tá fechando? Porque não faz sentido. Pode ser, cadê o ingresso? Tá acontecendo? Um velho doido com um sino batendo. Faz sentido. Olha aqui, ó. Achamos uma parte secreta do rolê. Ai. Ah. Que cara. Ah. Ah. O que era? Ah. Ah. Você vai falar o que era? Eu não sei o que era. Era um fio da mochila, mas não era um fio essencial. Nossa, mas eu acabei com toda a fauna e flora da Holanda agora. Tô filmando só pra ver se você escorrega. Não escorrega, Manju. Olha o pijama dela aparecendo por baixo da roupa. Não tem nem vergonha. Cara, eu acho que se eu pegar essa trilha aqui, eu consigo recuperar o meu negócio. Eu vou tentar. Puta, me parece uma ideia muito boa. Ah, acho que eu não posso vir aqui, não. Não sei. Me parece que não tem um caminho. Eu tô pisando em cocô. Ah, deve ter caído muito lá no canto, Manju. Aí. Três, dois, um. Maravilhosa. Vegetariana. Ah. Amazônica. Ah. Onde é que é essa aí? Vamos. Só tem a gente aqui, você reparou, né? Existe a possibilidade de não estar trancado. Cara, trancaram, não tô zoando. Porque eu tô vendo que trancaram. Olha aqui, fecharam. Peraí, não, não é aqui. Que passeio, que aventura, chat. O que foi, Manju? A gente tá por aí, eles fugiram. É aqui, é aqui, é aqui. Ai, Fusso, ai, tá trancada mesmo. Vai. Tá trancado mesmo? Tá. Tá brincando. Não. Posso? Segura. Foi mal. Eu me lembro que eu não tava tentando te zoar. Eu sou, sou muito fraca mesmo. Não, não sei, não, mas o melhor foi que eu menti no puxado. Falei, ah, lógico, que vai tá aberta. Aí eu pensei, vou zoar com a cara dele. Eu vou te dar uma olhada. Não se preocupe, eu vou te dar uma olhada. Obrigada. 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 Eu sempre me dou uma olhada. Sim, sim, sim. Ninguém tá me olhando aqui. Obrigada. Ok, você vem. Obrigada, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigada. Ah, ele vai abrir, eu acho. Ele tem a chave. Oh, yeah. Ok, bye. Bye, bye, thank you. I can't. Consegui. Ah, foi legal, vai. Foi divertidíssimo. Foi muito divertido. Eu adorei. Nossa, que delícia ter a mobilidade de não ter fio. Na câmera, porque o normal é ter vários fios na câmera. Tipo, sabe o que eu tô me sentindo aqui, ó? Andando e mexendo na câmera assim. Olha só o menino de bike atrás, olhando os fios. Pra mim? É, pro Gustavo. Vou fazer um clipe de hip hop agora. Assim, ó. Olhando pra vocês e quebrando a terceira parede. Eu tô me sentindo. Sobe quem? Aquele careca. Careca. Ai, um coffee shop, Maju. Um coffee shop. Tá aberto das nove da manhã, meia-noite. Será que tem gente que vai às nove da manhã? Maju. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, Maju. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Talvez esse seja o nosso último vídeo da viagem. Nosso último conteúdo aqui no Twitch. Conseguimos fazer várias coisas legais aqui, né? Nosso dinheiro praticamente acabou. Já estamos no finalzinho. A ajuda que o chat deu também na última live antes da Holanda foi essencial, mano. Vocês não têm noção. Porque foi uma grana conseguir chip pra gente conseguir filmar tudo bonitinho aqui pra vocês. E espero que em algum momento vocês tenham se sentido parte da viagem também, né? Espero que seja mais uma viagem nossa de muitas. Já fomos pra Coreia do Sul? Chile. Juntos. Já fomos pro Chile juntos. O que mais nós três? Amsterdã. Ah, Amsterdã. Isso. E eu fui um pra Espanha. Pra Espanha. Eu fui pra Espanha, fiz duas livesinha lá na Espanha. Foi muito rápido. Vamos ver se mostrando esse vídeo pra marcas e, sei lá, pessoas interessadas, a gente consiga um patrocínio legal pra fazer outras coisas bacanas também, né? Obrigado, Maju. Você foi incrível. Obrigado. Obrigado, chat. Gente, vocês são sempre incríveis. Tchau. Tchau, tchau. Pode fazer carinha de choro, que a live tá terminando. Fui. Miau. Miau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.